Bom pessoal, aqui tá todas as pecinhas já que eu comprei né, eles tem na AGR tá Tá pessoal, eles tem na AGR eles tem o kit completo tá, que vem com esse, com essa rodinha aqui junto ó, esse carretel aqui né, com o pino pra te poder ajustar ele aqui, vem essa peça aqui que tu consegue tirar tá, na prensa né, consegue extrair essa peça, consegue trocar se tiver quebrado vem isso aqui, esse eixo aqui não vem tá pessoal, vem essa peça aqui e vem esse carretel aqui com o pino e mais esse conjuntinho aqui tá pessoal, aqui eu vou ter que ver se vai dar certo o retentor aqui né, esse tempo não deu certo ó, mas vai dar certinho tá, vamos ver se em cima do eixo aqui vai dar certo, também vai dar certo ó, não tô mostrando né, não sei se eu mostrei aqui, mas vai dar certo, só bater ele pra dentro vai ser pra depois né, então tá aí, vamos nós começar a montar tá, essas peças aqui vem individual, eu consegui comprar, essa peça vem separada ó, que é a bacia que a gente chama aqui né, que é o, a pista do rolamento né, a alta né, a alta e a baixa tá, vem separado, vem em caixinha separado, é, eles vendem o rolamento assim tá, que vai aqui dentro daí né, e o outro vai aqui dentro, comprei tudo separadinho tá, porque aqui não precisava isso aqui tá, tá novinho aqui ó, essa parte tá novinha e aquela lá tá novinha né, então não tem nenhuma, nenhum, nenhum nada estragado aqui tá bem perfeitinho, então não tem porque trocar né pessoal, tá, a gente vai montar o acelerador também do lado certo que tava do lado, tava do lado esquerdo, é o contrário, tinha que empurrar pra acelerar rapaz do céu né, tu ia, tu ia parar num buraco, tu puxava o troço, acelerava né, ficava o contrário né, a gente vai botar certo ali, é isso que se acostume depois, só se o dono pedir pra virar, mas a gente vai botar na posição certa, correta, tá, vou começar a montar aqui, não tem muito segredo aqui não tá pessoal, tudo justinho agora vai, vai rolar legal, bom aqui no setorzinho do, do, do 4100 né, a gente já entrou com o eixo aqui né, e a parte da, do sem fim né, e aqui vai umas arruelas tá pessoal, ó, já prendeu aqui ó, claro que eu não ia tocar até prender tudo, mas se eu apertar aqui vai prender, então já tá, então a gente vai ter que tirar aqui de novo, pode olhar que o parafuso aqui não tá apertado ó, ó, tá flochinho né, a gente só encostou né, vamos encostadinho nos parafusos e já ficou pesado né, ó, já flochou, já soltou aqui tá, então vou ter que, eu vou ter que fazer mais uma arruela dessas aqui e botar aqui pra gente aliviar, eu tenho um alumínio aí bem, que essas arruelas aqui é pra ser de ferro tá pessoal, tem que ser de alumínio no caso, né, tem que pegar uma chapinha de alumínio e fazer a junta né, a gente tem um molde aqui que pode ser tirado pela tampa né, tá, e eu vou ter que, eu vou ter que, no caso, ó, tá pessoal, tá junta né, então eu vou ter que fazer mais uma pra botar aqui, tem essas juntinhas prontas pra vender só que eles não tinham lá, tá, então eu preciso fazer mais uma filetinha aqui ó, porque esse rolamento tá apertando demais, tá, então a gente vai fazer o ajuste aqui né, essa é a parte principal aí, já folgou ó, ó, aí vai apertar aqui e vai ajustar, beleza? vamos providenciar isso aí, ó pessoal, estamos aqui na regulagem do setor de direção aqui ó, aonde eu tive que tirar, eu já guardei ó, eu tenho o costume de guardar as que sobram né, eu fiz uma junta desse material aqui ó, que é um pouco mais grossa e ela tinha, e ela tinha umas bem fininhas né, então eu botei uma grossa e tirei, como se eu tivesse tirado um, um filete dessa, desse pacote grande aqui, tá pessoal, ficou, ficou justinho aqui agora, tá, justinho, não tem folga, tá, e a gente consegue virar, aqui a bucha aqui ficou um pouquinho presa, então com a mão aqui ó, até consegue virar com a mão, botei o alicate aqui só pra, só facilitar ó, tá vendo? Tá livre né, então a gente botou aqui a regulagem né, a gente já pendurou a juntinha ali, porque eu vou, eu vou montar aqui agora, e daí nós vamos ter a, a regulagem aqui, da folga né, a regulagem aqui da folga é puxar esse eixo um pouquinho mais pra cá, ou empurrar ele um pouquinho mais pra lá né, ele depende, pra ele ficar bem no topo aí do sem fim, beleza? Pera aí, bom pessoal, aqui agora sem, sem folga né, esse eixo aqui antes tava bem folgado né, foi enchido né, e, e aqui também foi trocado o esrolamento agora ó, bem justinho, tá ó, mexeu aqui, mexeu ali ó, não tem mais aquele, aquela, quase uma volta de folga, tá pessoal? Bom, foi ajustado aqui direitinho, agora dá pra nós, colocar o retentor aqui né, aqui não tinha nada tá pessoal, tava sem nada aqui, e, e tava sem óleo dentro, era só a graxa que se tinha botado aqui dentro, tá então vamos ver se a gente consegue, deixar aí, com o óleo agora certinho, pegar uma, com o somzinho pra gente, bater devagarzinho, retentor, como reconciliation da galera, pode colocar relação, vamos ver, já tem toujours aqui, por uma coisa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,iggly, exatamente, vamos lá, 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 Vamos lá. Bom, aqui dentro vai óleo 140, tá pessoal? Aqui eles botaram uma graxeira, os caras engraxavam aqui, tá? Mas o correto aqui é óleo 140 aqui dentro, tá pessoal? Pra ficar certinho, beleza? Bom pessoal, acabei me intertando conversando com a Rosa aqui e meti o pistão pra dentro. Mas eu não vou tirar ele de novo. Porque vocês já enxergaram ele antes, o anelzinho, tudo, né? Eu acho que é só voltar no vídeo pra trás aí. Se não tiver nesse vídeo, tá no anterior. Porque eu acho que vai dar dois vídeos, tá pessoal? Agora eu ainda não engatei. Se quiser puxar aqui pra fora, ainda vou puxar. E aí eu tenho que achar o anel aqui. Ah, ficou bem justinho, olha só que legal. Tá, agora eu vou ter que achar o anel pelo furinho aqui. Tá ali ele, ó. Tá, vou ter que botar uma lanterninha ali dentro. Pra clarear. Deixa eu ver. Deixa eu me dar a câmera aqui, Rosa. Deixa eu ver se dá pra enxergar pelo furinho com a câmera. Só pra eles verem, né? Deixa eu ver aqui se vai dar pra enxergar, pessoal. Ó lá, ó. Tá vendo que enxerga ele lá dentro? Tá parecendo a pontinha do cromado aqui, ó. Tipo assim, ó. A pontinha do cromado aí o pescocinho é preto dentro, né? Então, a Rosa quer aluminar melhor aqui. Lá dentro. Mas não entra a luz lá dentro, dona Rosa. Deixa eu puxar um pouquinho mais a luz pra cá. E a câmera... Não entra, ó. Daí vem a sombra. Não tem como... Como enxergá-la. Não, não enxerga. Não tem como... Mas com o olho vocês vão enxergar. Acredito que vocês entenderam, né? Ele tem o pescocinho ali, né? Aí você derruba o anel pra dentro, né? Só que do lado de cá, né? Vai derrubar ele pra cá, né? Como se isso aqui tivesse virado. Aí derruba pra dentro do pescocinho e depois... Claro que ele vai derrubar pra cá, né? Porque tem o pescoço... Tem a cabeça aqui, na realidade, né? Derruba pra dentro do valinho. E depois sobe ele, né? Que aqui eu vou subir agora ele pra cá. Vou pegar a chavezinha ali, daí a Rosa vai filmar ali o meu trabalho. Bom, aqui, pessoal. Achei a pontinha do anel. Deixa eu desligar essa tocha. Tá? Achei a pontinha do anel aqui. Com a chavezinha de fenda. Eu vou girar ele no sentido anti-horário aqui. Ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, tem uma pressãozinha da mola, ó. E aí eu vou... Tocar e puxar o pistão pra cá. Que agora ficou... Ó. Será que deu pra ver o estralinho na câmera? Sim. Bom, agora eu vou pegar a luz. Eu vou olhar. É bem assim, ó. Tu pega assim a mesma coisa que tu pegasse um... Um anelzinho daqueles de chaveiro, sabe? Que tu passa e dá a voltinha pra ele passar. Eu vou ver se ele tá no lugarzinho agora. Pescocito. Mas ele não tá no lugar. Tô enxergando ele. Não, não. Não, não. Olha não, encaixou. Engraçado que eu não tô achando uma ponta dele. Tentar botar assim mesmo. Eu vou dizer que ele caiu fora, Rosa. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar ele fora. Ele saiu fora do pescoço. Vou pro lado errado. Tentar botar. Ué? Tá bom, ligatou? Ué, sai. Churrei. Ai, não tá todo ainda, Rosa. Aqui eu achei ali metade dele. Só um pouquinho. Aqui, ó. Entrou só a metade dele. Só um pouquinho. Ai, vai. E é bem chatinho, viu, pessoal? Bem chatinho mesmo de botar. Caiu para baixo e novo. Ah, tá ali ele, ó, pessoal. Então a gente vai pegar pelo furinho e a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. Tá vendo lá? E daí vai fazer ele passar para cima. Ele já estava um pedaço e depois ele caiu. Vamos nós aqui de novo. Passei isso aqui só para mim encher o saco. Vamos nós de novo aqui. O que eu não consegui entender que eu não achei mais a ponta do... Mas estava bem, quando tu empurrou ali, ele estava bem alinhado ali, tu não podia virar muito para te achar a ponta. Ele estava bem retinho. Acho que tu vai ter que dar uma volta errada. Aqui, cheia a ponta. Eu acho que quando eu toco a mão, ele dá aquelas passadas muito rápidas, sabe? Agora não precisa de luz, é mais ou menos no tato. A gente vai pegar... Esse aqui é o problema. Tem que puxar ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caiu. Tirar é mais fácil. Não subiu ainda. Pode desligar aqui? Pode. Não adianta ficar filmando não. Bom pessoal, foi só desligar a câmera e deu certo. Ó. Não sai mais, ó. Chegando no final de posto aqui, ó. Ó. Essa sujeirinha aqui não é vazamento, tá pessoal? Isso aqui foi uma vaselina que eu passei na... Show de bola. Só nós montar agora no lugar e deu pra bola. Lógico que nós estamos esperando o comando vim, né, que a Rosa encomendou. Que vai levar uns dias, ó. Agora a gente bota o parafusinho. Que o segredo tá aqui dentro, naquele anelzinho. Acredito que as pessoas vão entender, né? Se a pessoa não entender, é melhor não meter a mão pra fazer, né, Rosa? Mas é simples o processo. A gente pega um gembrado. Aqui que não tem que pegar rosca. Bom, é isso aí. Agora só vou apertar o parafusinho aqui. E aqui tá o reparo trocado. Sobrou um reparo velho aí. Beleza? Aí, pessoal, bom dia! O sol voltou. Tá, pessoal? Eu só tô aqui com o reservatório do 4 e 100, né? Eu não sei se vocês vão... Epa! Apertei no negócio aqui, não era pra ter apertado. Aí, voltou, ó. Ahn... Não sei se vocês vão conseguir ver, ó... O trincado aí. Deixa eu dar uma forçadinha aqui. Ali, ó. Pra ver plenamente o trincado. Tá, pessoal? E aqui tem também, tá? Desse lado aqui. Tá? Esse aqui é o reservatório do... Do hidráulico do 4 e 100. Esse aqui fica babando o óleo aqui assim pra baixo, ó. Porque tá quebrado aqui. O óleo respinga, lógico, né? Vai vazar. E... Se eu não me engano tinha que ter um furinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o suspiro, ó, pessoal. Deixa eu ver se pega aqui o furinho. Ali, ó. Aqui é o suspiro. Tem um furinho aqui na torre aí. Tem que ter o suspiro, mas é cá em cima daí. Aqui fica vazando. Então a gente vai tentar tirar essa solda aqui, ó, pessoal. Essa solda de latão que botaram aqui, ó. E vamos tentar fazer uma soldinha mig, né? Vamos ver o que que... Por que que fizeram isso aqui. Podia vir com a solda de latão e tentar soldar aqui de novo. Mas vai quebrar de novo, tá, pessoal? Então tá. Só pra mostrar aí o trabalho. Bom, aqui pessoal no... No reservatório do 400. Deixa eu vir mais pra cá. Aí vocês conseguem ver o... O sinal do quebrado, ó. Tá vendo ali? Deixa eu tentar dar uma aproximadinha aqui. Se ele vai focar. Aí, ó. Dá pra ver bem... Que tá quebrado ali, ó. O sinal ali, tá? A gente vai tentar soldar com a solda mig, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Quebradão. Aqui do outro lado. Do outro lado também dá pra ver a... O quebrado aqui, ó. Tá? É soldado com a solda amarela, né? O latão, como a gente chama aqui. Com solda latão, né? Mas é o seguinte, pessoal. A gente vai tentar fazer uma solda mig. Tá? Porque a solda latão rachou, né? Então... É complicado, né? Aqui, essa rosca aqui, eu acho que também não tá boa. Eu vou ter que examinar ela. Isso aqui é feito uma... Uma rosca na lata mesmo, né? Teria que ir fazendo um parafuso, né? Parafuso legal. Ela vai cair um pouco de... De pó de ferro aqui dentro, mas a gente vai lavar isso aqui direitinho. Pra gente fazer a limpeza depois. Então... Vamos tentar fazer a solda. Aqui também tá quebrado. Aqui nesse canto aqui, ó. Tá? Onde é que faz o... A força aqui, né? Ó. Aqui também deve tá quebrado, ó. Agora que eu tô vendo, ó. Ali tá quebrado também. Vou dar uma limpadinha aqui. Pra gente ver direitinho e já fazer a solda. Bom, aqui pessoal, no 400, agora a gente tirou aquela solda amarela, né? E botou outra solda feia aí, ó. Ah, até ficou bonitinho, ó. Os cordãozinhos aí. Deixa eu ver se... Aí, ó. Até ficou bem bonitinho. Só que a gente não consegue soldar numa puxada só, né? Tem que ir tampando os... Os buraquinhos, né? Mas ficou bonitinho a solda. Lá também, fiz tudo certinho. Esperamos que vai vedar, né? A gente vai dar uma examinadinha. Tá quente ainda, né? E assim que tiver direitinho, a gente vai... Botar no lugar, ó. Bom, aqui pessoal, no 400. Acabei abrindo ele no meio aqui. Porque tem um vazamento que tava correndo óleo. Ali, ó. Vocês olhem o óleo vivinho ali. E aqui dentro, ó. Tá vazando aquele eixinho da ré ali, ó. Pois é, e agora? Pra fazer isso aí tem que desmontar o câmbio, né? Mas o dono não quer fazer isso aí, né? Então a gente vai... Vamos fazer uma gambiarrinha ali, né? No caso, pra ver se para... A gente vai passar um siliconezinho na ponta do eixo ali. Senão tem que abrir toda a parte de cima do câmbio, né? É... Eu abri porque a possibilidade é de ser o retentor, né? Como não é... E também assim, ó. É um vazamentinho. Se a gente passar ali e diminuir um pouquinho... Pode olhar aí, ó. Enquanto ele tá aí, deu só umas gotinhas no chão, né? Porque tava cheio ali, tava... Tinha até uma... Uma... Tipo uma terra ali dentro, né? E a gente... Vai limpar ele aqui, né? Eu vou limpar ele direitinho aqui e a gente vai... Ver se a gente faz o... Esse cano aqui do hidráulico, né? Ver se a gente consegue fazer a... A vedação ali do eixo, né? O retentor aqui a gente vê que não... Não vazou. Ele tá todo úmido de óleo, mas ali... Tem gota formada, ó. Bem no eixo aqui, ó. Tá atrás aqui, né? Bem ali, ó. Tinha gota formada, já passei o dedão, ó. Mas pode olhar aqui, ó. Tá? Ali é a fonte do vazamento. Beleza, pessoal? Então vamos... Vamos... Vamos limpar ali... Pra nós fechar ele. Ele tá sem o paralama daquele lado lá, pessoal. Mas é... Ali nós vamos... Montar ele, deixar certinho. A gente vai lá atrás só pra soldar lá. Porque aqui no piso aqui é ruim de soldar, né? Cai as bolinhas e machuca tudo o piso, né? Então tá aí. Beleza pura. O quatro e cem, tá? Aqui a gente soldou aqui. Não sei se eu mostrei pra vocês antes. Ó. Ficou soldadinho. Já tá montadinho aqui no lugar. Cano ligado. E agora é só fazer. A direção ficou... Ficou bem legal. Saiu bem dizer toda a folga, né? Não. Não dá pra mexer muito aqui. Isso não cai no chão. É isso aí. Beleza. Nós aqui de novo, né, pessoal? Pode dar um azar. Só pra mostrar pra vocês ali. Olha onde é que tá minando o óleo. Tá vendo lá? Olha lá. Tá? Então a gente vai... Vai limpar ali bem limpinho. E já tá quase formando uma gota, ó. Porque o óleo é grosso, ó. Ele custa passar, né? Nesse eixinho aqui é o eixinho que fica a engrenagem da ré ali, né? Que faz a inversão da ré. E... E aqui nesse eixinho vai um... Um anelzinho de borracha, tá? Então tem que abrir pra puxar ele pra fora. E eu não vou fazer isso aí porque não... Não tá no orçamento, né? Mas a gente... Igual agora que abriu, a gente vai passar um silicone ali. Se... Se vedar, vedou. Se não vedar, não veda mais. Que nem diz o outro. Aí tem que abrir. Não adianta. Tá? Não é difícil. Só teria que tirar e não tá no orçamento. Beleza? É. É... Agora é ligeirinho ali. Eu vou limpar ali e vou passar um silicone. E deu pra bola. Bom, no 400 aqui, né? Vocês tão louquinhos pra ver a minha gambiarrinha aqui, né? Tá? Passei o silicone ali, ó. Botei a chapinha e apertei, né? Acredito que não vai vazar, tá, pessoal? Vamos fechar. Seja o que Deus quiser. Bom, aqui no 400, pessoal... Deixa eu ver se não tá com o zoom aqui. Não. Aqui no 400, pessoal, ó. A gente já fechou. Eu e o Antony, né? A gente, eu e o Antony, né? O Antony deu uma mãozinha, hein? E a Rosa também. A Rosa apontou o... O eixo no meio ali. Eu empurrei aqui atrás. Pessoal, eu me esqueci de mostrar, cara. Mas eu boto uma alavanca aqui atrás, ó. E aqui eu equilibro o trator daí. Aqui a parte de trás. É alivianinho. Não é pesado. Um homem com um pouquinho de força aí faz o serviço. Ele bota aqui assim atrás, ó. Tem um lugarzinho ali do lado do cilindro. Até eu tenho um ferro daqueles ali de grade. Que eu tenho uma ponta ali, tipo uma alavanca, né? Eu fiz, né? Mas é aquele eixo de grade, sabe? Que tava quebrado aí. E acabei levando no ferreiro lá e mandei ele bater a ponta pra fazer uma alavanca. Né? E essa alavanca eu uso aqui atrás aqui. A gente calça aqui. Cuidar que não... Pra ele não empinar pra frente. Tem que calçar aqui na frente também, ó. Que o motor é mais pesado que a parte de lá. Senão ele emborca, né? E... Eu fiz aquela gambiarrinha ali, né, pessoal? Porque... Se não adiantar... Se não terminar o vazamento... Também o dono também não... Falou. Se for o retentor, abre. É ligeirinho pra abrir aqui, né? Se for o retentor, se tiver que abrir mais alguma coisa, deixa quieto. Fez ele. E eu tinha certeza que era o retentor. Dei com os burros na água, né? Não era o retentor. Era... Aquele eixinho da ré ali que tem uma tomadinha. Mas daí tem que abrir a caixa. Tem que tirar o eixo fora. Tem que segurar as engrenagens por dentro. É um servicinho meio chato de fazer. Dá pra fazer legal tudo. Não é... Também não é bichicete de cabeça também. Tá? Mas só que tem que abrir. E daí não foi autorizado. Então... Fica assim, né? Aqui, ó pessoal. É só soldar agora o rabinho aqui que segura o paralama aqui. Tá? Que eu quero soldar lá atrás. Que aqui não dá pra soldar por causa do pizinho, né? A gente acaba estragando, né? E estamos esperando o comando, tá? E a correia também a gente vai trocar. O Anthony já tirou aqui. Quando a Rosa for pegar o comando, vai pegar óleo novo, né? A gente vai ter que botar os três litros de óleo ali, né? E... Correia e as coisinhas aí, tá? Aqui ficou o tamanquinho aqui, né? Talbinha que eu boto pra... Pro trator não pender pros lados, né? Então tá aí. Que é só guardar agora o comando pra gente botar pra funcionar. Beleza? Bom, pessoal. Aqui no 400, ficou faltando o comando, né? Chegou o comando, tá pessoal? Chegou o comando novinho aqui. Só que... Só que pra vocês verem, ó pessoal. Veio essa ponta aqui, a saída da mangueira pro pistão. Ó, a saída do pistão é essa aqui, ó. Olha a diferença aí da rosca. A diferença da grossura. Tá? Não deu certo. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou levar essa peça antiga do outro comando velho. Pra ver se o torneiro faz ele ficar fêmea aqui desse lado. A Rosa vai ver se acha um adaptador desse aqui pra botar com essa saída pra aquele cano ali. Tá? Se não der, tá pessoal? Se não der, a Rosa já vai levar o cano junto. Eles cortam aqui. Eu vou ter que mostrar, né? Eles cortam aqui e trocam a ponta pra dar certo aqui no comando. Né? Paciência, né? Fazer o que, né? Que coisa. Então tá aí. Deixa a Rosa resolver mais esse problema. E aí vai ficando o trator, né? E o trator não vai saindo, né? A gente vê como é complicado esse tipo de coisa. Bom, aqui pessoal, vou começar a olhar o óleo do trator. Aqui tá um pouquinho escuro. Ver se a gente consegue dar um clean aqui, né? Bom, não sei se vocês vão tá vendo aqui, né? Deixa eu ir mais pro claro aqui na rua. Já ficou muito escuro. Já ficou muito escuro aqui. A claridade do dia aqui é bem melhor. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em cima pra não sujar o meu livrinho. Tá? Melhorou bem mais aqui, né? Ainda ficou claro aqui agora. Se a gente consegue botar aí, ó. Vou focar aqui primeiro, que é a litragem. Tá, pessoal? Tanque de combustível, cárter da caixa do câmbio, cárter do setor de direção, cuba do filtro de ar, cárter do motor e tanque do hidráulico. Tá, pessoal? Tá aí, ó. 23 litros, 12 litros, 0,25, 0,5, 2,5 e 3 litros, tá? A capacidade do hidráulico é 3 litros, tá? E aqui, andando junto ali, né? Você vai ver ali a mesma linha, tá? Os óleos que são usados, tá? O óleo do hidráulico, que é óleo mineral pra hidráulico, sai 30, né? Eu aqui vou usar o 68. Esse sai 30 não se acha mais, né, pessoal? Todo mundo usa 68, tá? Mas ele é mineral, esse óleo aqui, né? Ó, lubrificante mineral, ó. Para sistemas hidráulicos. Tá? Então a gente vai botar os 3 litros bem certinho aqui. Vão entrar aqui dentro. Então a gente vai pegar um funil aí e já vão colocar. Tá, pessoal? O comando aqui já foi colocado, tá? Prontinho aqui, ó. Agora sim, ó. É novo, é novo, né, pessoal? Veio com a manopla, tudo bacaninho. Veio completo ele, né? Aqui eu tive que trocar também, ó, pessoal. Esse cano aqui. Esse cano, a boca do cano aqui era diferente a entrada, né? Era uma entrada bem mais grossa o outro cano. Tive que levar o cano lá pra eles trocar a ponta aqui. Tá? Eu ia botar, fazer uma gambiarrinha aqui, mas saía muito caro a gambiarra. O correto aqui saía muito mais barato. É. Eu ia botar um flangezinho ali, né? E acabou, acabou nós... Acabou nós mandando fazer o cano ali que era muito mais barato. Falta ainda soldar o piripaque ali do paralama. A chapinha ali, fazendo ele funcionar aqui, a gente já leva ele lá pra trás. Ó, o Eduardo... O Eduardo conheceu aí, o Eduardo Cassio conheceu aí, ó. É de chevette mesmo, ó. Hehehehe. Os caras botaram aí a manopla aqui do comando, ó. Tá, pessoal? Então tá aí. Vamos meter óleo pra dentro. A gente soldou aqui. Vou falar de novo, eu acho. Acho que eu já tinha mostrado isso aqui, tá? A gente soldou aqui. É pra ter ficado bacana, né? Ah, o setor também, ó. Agora, ó. Ficou pouquinha folga, ó. Já tá... Ó lá. Mexeu, já tá virando a roda. Começando a virar a roda aqui, né? Um pouquinho de folga sempre fica, né? Até... Até o eixo aqui... É... O eixo aqui da frente do trator, ele tem uma folguinha também pra frente e pra trás, ó. Então isso aí já ajuda a dar um pouquinho de folga lá. Mas pelo que tava, gente, ficou zero bala agora. Vai dar pra dar uns cavalinho de pau aí, de trator agora. Não se perde mais. Beleza? Tá em neutro aqui. E vamos lá, né? Não. Não. Tá, desculpa, não deu, né? E a própria... Tá aqui que eu usei. Eu vou levar. Eu usei tudo. Bom, pessoal. Aqui. Botando óleo no hidral. E dá pra não derramar todo mundo. Tá, pessoal? O engenheiro que projetou isso aqui, ó. Projetou bem ruim isso aqui, né? Tá certo? Que é um nível, né? Mas podia ter deixado um... Um lugar melhor pra botar o óleo, né? Esse lugarzinho aqui... É complicado. Acho que vai ir tudo quase sem derramar. Sem derramar. Mas daí não vai ficar pouco? Acho que não. É três ali da capacidade, né? Essa bombinha aqui é outra bombinha que eu desenvolvi com... Uma bomba de óleo da Towner. Bem legal. Derramou. A gente já puxa um pouquinho de volta e já para de derramar. Escorreu. Escorreu só um pouquinho aqui. Tá, pessoal? Vou ter que bater um pouco de arranque aqui. Com o hidráulico acionado que já vai começar a levar lá o óleo lá pra trás. Aí depois a Rosa já filma aí pra vocês. Pode quiser ir filmando aí também, Rosa. Tirar a compressão aqui. Tá desengatada. Tá. Já começou a levantar lá. Só no arranque lá. Deixa eu bater mais um pouquinho de arranque pra vocês verem. Não fiz nem o trator funcionar ainda, tá, pessoal? Aí, ó. Já levantei. E aí a gente já vai deixar aí pra ver se ele não vai baixar. Tá, pessoal? Claro que eu já vou fazer ele funcionar aqui. Agora a gente vai botar o resto do óleo. Então eu não didigar aixá ali aqui. Agora eu vou bater aquecer logo. Deixa eu tirar aí para entrar. É isso aí! Tá. Tiles. A maquinazinha aqui é bem Bem topzinha Pega ela aqui Ó, e vai Tocando aqui Que nem aqui que vem no galão A gente foi botando, botou um litro, dois litros Quando é pouca coisa, né Vai muito melhor E mais rápido que Que o funil Funil parece que em bola, né Aqui vai rapidinho Deixa eu pegar aqui agora Vou ter que pegar uma lanterninha e olhar se ficou na flor aqui do Do hidráulico Aqui a gente já A gente já dá por pronto Deixa eu pegar uma lanterna lá Depois eu vou Bom, não bateu mais, pessoal Tá Certinho Deixa eu pegar uma lanterna Deixa eu pegar uma lanterna Bom, pessoal Bom, pessoal, acho que eu peguei metade do Aqui tá custando um pouquinho abaixar, pessoal Porque o reparo é novo Tá Aí ficou bem pesadinho Mas aqui botou o implemento aqui atrás Nossa, vai baixar Eu baixo com a mão aqui, né Mas se deixar ele aberto ele vai baixando Com o peso dos braços Ele vai baixando, tá Ficou certinho Não tem mais vazamento aqui, ó Acabou-se o vazamento aqui da Da caixinha Vai ficar enxutinho Aqui não pingou mais Aqui no meio aqui, né Que eu fiz aquilo ali Muitos vão chamar de gambiarra aquilo ali, né Porque eu passei um silicone na ponta do eixo Assim, ó Igual Já passou do orçamento do trator Não tem mais como Com a gente passar mais coisa Ele encerrou o orçamento Mas ele pediu pra trocar aquele retentor Tava dentro ali Mas como não era o retentor Aí ia ter que fazer mais coisa Então ali ficou cortado Então ali eu passei Porque já tava aberto, né Eu passar e deixar vazando Então a gente fez aquela gambiarrinha ali Vamos dizer, né Porque a gente igual Ia deixar vazando Então se vazar Vai dar seis por meia dúzia, né Então tá Aqui tinha um parafuso Fluxo da caixa aqui Que eu vou apertar agora Que tinha ficado pra trás Ah, ficou mais uma coisa, dona Rosa Ficou o pininho lá atrás do Do coisa lá Do Da tomada de força ali Tá Vou fazer isso aí na corridinha já Bom, aqui pessoal Tirando O toquinho aqui do eixo, né Tá Vai a Deixa eu pegar um paninho aqui Meus paninhos estão tudo Saturado, né Mas aqui, ó Aqui vai o pininho Vai um pininho elástico Passa do outro lado Então a gente vai ver se tem aqui o pininho Pra gente colocar, tá pessoal Isso aqui Isso aqui vai com o pininho Pra não cair daqui, né Até o dono Tava perdido lá isso aqui, né Ele não achou Daí eu disse pra ele Não, isso vai um pininho elástico Diz ele Não, não vai É só vai encaixado ali Eu digo, não, vai um pininho de elástico Porque quebrou o pininho, né Aí você puxa e não Não estraga Não Não tem Ahn Jeito de perder Essa luva aqui, né Isso aqui é uma luva, tá pessoal Porque a ranhura Da ponta do eixo do agrário Lá dentro É diferente da ponta Aqui de fora Tá Então tem que ter esse adaptador Pra botar o implemento Beleza Vou tirar aqui na corridinha E já E já mostro pra vocês Colocado Bom, aqui pessoal Já ficou um pouquinho mais Ficou um pouquinho mais curto o pino Aqui Porque eu era 40 E E eu só tinha 35 pino Então ficou 2,5 aqui 2,5 aqui Tá Mas Ficou show de bola Tá Já não cai mais aqui Do A peça aqui, né Vamos botar no lugar lá Bom, aqui pessoal No setor Tinha Tinha me esquecido de botar Ih Já deu vazamento aqui Já deu vazamentinho Aqui na tampinha Pessoal Vou botar óleo 90 Aqui já botei Óleo 90 Deixa eu ver se eu consigo pegar lá Aí Ó Tá Óleo 90 Beleza Pura Tá Deu um pinguinho ali Pode ser porque escorreu na hora de Ter colocado Tá Antes eu tinha falado Óleo 140 Se quiser botar Se tiver algum vazamento Alguma coisa Dá pra botar Óleo 140 Também Mas o Que vem no manual do trator É óleo 90 Bom pessoal Terminando O vídeo do 4 e 100 Né Ficou certinho Aí Tudo deu certo Já foi lá pra trás O Jonas já Não deu vazamento No hidráulico Ficou 100% Tá O Jonas soldou aqui A parte do paralama Agora Ficou bem firme O eixo Lá atrás Ficou legal O hidráulico Ainda não baixou Né Baixava sozinho Antes É Problema no comando A gente já fez aquele Era baratinho ali O serviço ali Do cilindro ali Não é tão caro Né Então tá pronto O tratorzinho Aqui Agora é só entregar amanhã O que mais o Jonas Tinha feito lá Deixa eu mostrar Mais um negocinho Que tava faltando Lá atrás Que o Jonas fez Tá do jeitinho Que eu deixei aqui O hidráulico O Jonas Ixi Nossa Ficou escuro aqui Não Não vai dar nem Pra olhar aqui Deixa eu pegar Uma lâmpada aí Vamos lá Com nós Deixa eu ver Se tá a minha lâmpada Aqui ó Vou pegar o celular Aqui Dele e Whatsapp Né Só as horas Tá noite Já aqui Né pessoal Daí fica Fica ruim Aqui Agora sim O Jonas Fez essa parte Aí Tá O Jonas Botou esse Deixa eu Botar bem no meio O Jonas Fez esse parafusinho Aí Que não tinha Como tocar ali Né Botou um parafuso Aqui Deu uns pinguinhos De solda Aí na Pontinha da polpa E tudo certo Tá Agora é só entregar O bichinho Tá O grau Aqui ficou certinho O óleo Tá pessoal É 3 litros de óleo Tá O nível vai dar Com o cilindro Baixado Tá Pode meter 3 litros ali Tinha ficado Um restinho de óleo Eu acabei botando Né Só que o cilindro Tava seco Aí eu levantei ele Né Aí baixou ali Mas É 3 litros 3 litros de óleo Ali 250 no setor 2,5 no motor Se não me engano 12 no Na caixa Né Mas a caixa Aí A caixa Aí vocês Vocês olhem o manualzinho Aí Tá No meio Do vídeo Ali que vai ficar Certinho Beleza Então é isso aí Pessoal Show Virar aqui Cansado Já De noite Mas é isso aí Tá Esse vídeozinho aí É mais um que vai ir Do 400 já Acredito que ficou Bom A direção ficou boa Ficou um pouquinho Pesada agora No começo Tudo novinho Tudo justinho Então tem que esperar Dar uma andada Para dar uma maciada Beleza Gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva no canal Se você é novo Por aqui Você que acompanha O canal Fico muito agradecido De você aí Acompanhar os vídeos E deixe seu comentário Estou lendo todos os comentários Tá pessoal Está parecendo aqui Que está escura A filmagem Câmera é bala É isso aí Fiquemos até Então Até o próximo vídeo